oi pessoal aqui é o magnésio para mais um vídeo Bem-me salve a vizinho de hoje, vou dizer aqui né, Mafia e ficamos aqui digamos assim no Lucas, temos que ir avisar digamos assim o Lucas ok, o amigo do Lucas, portanto bora lá então avisar o amigo do Lucas que a polícia o quer ir buscar. Bora Martínez arranca. Sempre em frente Martínez, sempre em frente, olha aí, mal de mozal. E a polícia, é nesta. E está ali, pronto, deve ser esta casa. Bora lá então. O que é isso? O que você quer desta noite? Lucas Pertoni me enviou. Você tem que desaparecer, os policiais estarão aqui em qualquer momento. Caramba, pegue o Lucas por mim, e você também, claro. Eu melhor vou sair para trás para que ninguém me veja. Tchau. Boa sorte. Boa. Boa, Onyx. Ah estou a 7 mano. Boa, o que é isto é? Isso é da maluca Zé, só pode porra. E a direita, né, e a. Ah, estou a curtir mais este carro, este carro parece que está para aguentar mais a cena. Vamos lá ver então aqui. Vamos lá para o tênis. Então, o que? Tudo bem, o que foi bem. Ele te agradeceu e depois desapareceu rapidamente. Ah, obrigado a Deus. Ei, tenho um recompensa para você, Tommy. Ei, isso é totalmente novo. É um pouco diferente das outras caras. É a primeira linha de caras com uma forma aerodinâmica. Sim. E eles olham bastante caras para mim, mas muitas pessoas não gostam. E a principal coisa é que eles pulam como um jovem. Sim. E você pode pegar uma fácil. Você só coloca esse cordeiro aqui. Bum, é isso. Um cara que vive em Oakwood tem o mesmo modelo. Ele parca-lo em frente da garagem, perto da sua casa. Ótimo, obrigado. O que é que é que tu metes nestas aventuras, Matinas? Espões porque? Quê? Explica-me ainda porque é que tu metes nestas aventuras? Quero é este carro que vais buscar, não prestar para nada. Bem... Oh, isto até dá para controlar bem. Olha o sino da igreja. A gente vai fazer o carro para os outros, eu não percebi. Não estou a entender. É igual aos outros. Eu tenho que me vurar segundo. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar descer da falta. Eu vou encerrar. É, mas tem a pena a pena para a gente. Tem a pena a pena o marido. disipior 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 vai vir aqui Isto é a polícia Nossa Senhora. Vá, mete aqui o carro Ih, já abateste com o carro Matinas, pronto Ih, abatei outra vez Fulha, se eu vou bater com o carro Matinas Parece impressionante New cards, ok Close Bora lá, então vamos ver o que é que vai aparecer aqui O dia foi o pior desastre que nós tivemos. Nós perdemos 8 men, o todo do ship, e Sam não pode nem se levantar. Isto é uma guerra, e nós estamos em um erro de fixo. Ele já tem o procurador do seu lado, e ele está procurando um monte de fogo em nós. Ele também está bem perto do consulador, que o cara você tirou, Tommy. Então ele tem os policiais depois de nós. Eles não tem nada sobre nós. Isto é onde você está errado. E ontem, Frank enviou todos os nossos livros de conta. O procurador está tendo um dia de campo. Fulha. Frank não estaria fora de sangue. Mas ele não parece que não se preocupa muito se eu ir para a casa para a vida. Esas livros de conta vão dar ao procurador um monte de evidência para o caso contra nós. Mas sem Frank, vai ser por nada. Nós temos que liquidar Frank. Você quer dizer que eu tenho que derrubar Frank? Mais de 20 anos eu conheço Frank. Tudo que eu tenho, eu tenho com ele. Mas Frank derrubou o Omerda. Eu não sei porquê, mas ele deve ter suas razões. E nós temos nossos próprios razões para desfazê-lo e trazer esses livros de volta. Senão, nós faremos tempo. E muitas coisas. O que você quer, pai. Mas não há nenhum outro jeito. Não há nenhum. Eu acho que hoje é a última chance de fazer algo antes de que eles levam Frank de nossa área. O que você quer que eu faça? Primeiro, encontre esses homens e encontre onde eles têm Frank. Eles são bons amigos. Eles têm conexão com os policiais e na casa. Um deles é seguro de saber. Você já conhece Big Biff de Chinatão. E pequeno Tony está sempre loucando na island perto do museu. Então, traga Frank. O que você faz, não matou ele. Até ele te diz onde os livros estão. Capice? Tenho. Tenho. Tchau. 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 Eu não sabia o que deveria acontecer. O que você tem para mim? A coat 1911 Should be enough But here's a sort off as well Eee Mata Precisely they call it a lupada When they find someone Shot by one of these babies Everyone knows the deal Unfortunately this is the perfect Situation to use it He's got a short range But it covers a lot of real estate You can't miss I never thought that I'd meet with a Sicilian tradition like this Frank 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 What are you doing Frank What do you got for me today Ralphie What do you got for me today What do you got for me today Hey Hey Tommy I got a new car Just a bit better than that V8 Has 80 Force power Pretty good little machine They changed the locks a bit but They're no problem when you're in the business That's it Oh no era No 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 era That was the aerodinamica It was this aerodinamica That's it Thanks Ralphie Now we're a need for the mission Franco Franco Ai Franco Franco O que vamos a fazer? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ia falar com este senhor? Bem-vindo ao Sr. Salieri, Biff. Precisamos de saber onde os policiais foram Frank. Desculpe, Tony. Eu não sei nada sobre ele. Diga-lhe, Tony. Ele é assim, com os policiais. Ah, Jesus. Agora tem que ir ao outro lado. Agora tem que ir ao outro lado. Tchau. 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 É fora da ponte. Eu já não percebo nada disto, sinceramente. Mas a mim parece-me sendo a ponte, já. Eu acho que ele vai suicidar. Só faltava mais essa agora. Já se aproximou, já se aproximou. Já se aproximou. Já se aproximou. Nós nos deixe. Oh! Oh! Ow! Just take care of yourself. Jesus! Ah! Ah! Dammit! Ok! Ok! Already! You win, man! You win! You win! For Christ's sake, stop hitting me! I'll spill the beans! I'm all ears. Breaking those bastards agree that if he gave the account book, they'd pack him off to Europe. You better move it. He's probably leaving today. They've been holding him in some joint, opposite the tennis court in Oak Alley. That's all I can tell you. Now leave me alone, you rat! You've been a big help, Joe. Next time, get to the point a bit earlier. find our show Huh? To blow away, Matinus! щes don't come in, letter, shift! fales on肌... and all the 3 next hitk go to the rim in thered40 status go to it too, Matinus1 is high! go to it too, MatiNow! go to it too! Dá-lhe no ars! Parece que estou no lugar certo! O que é que está no lugar certo? Não. 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 O que é agora? Jesus, isso estava perto. Eles devem estar preocupados sobre o Frank, se eles o estão em um carro armado. Bem, eu os seguirei e vou ver onde estão indo. Tem que seguir o carro. É o carro branco. Vou pegar a direita. Está contornando a rotunda. Seguiu em frente. Vou todo ele à esquerda. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que, do puro? O que é? O que é que se passa aqui? o que é? o que é? Vamos lá. 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 Não, 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 não. Marge, Alice Marge, Alice Obrigado, Tom Eles prometem que eles me dão tickets planejados quando eles dão os livros Esses tickets devem estar aqui em algum lugar Você tentou encontrar eles? Ok, eu vou fazer isso, Frank Espera aqui para mim Espero que você não está planejando nenhum negócio engraçado Opa, estou-nos a brincar muito antes Chegou onde estão os bilhetes? 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 Onde é esta? Aqui você vai, Frank. Obrigado, Tom. Dij-me adeus a Marcha e Alice, e aí nós vamos arrumar esse negócio. Frank, você quer ir com nós? O que? Eu não posso, Marcha. O que? Tom e eu temos uma situação muito séria aqui que devemos arrumar, certo, Tom? Frank, diga-me onde os livros estão, e vá com eles. O que? Como você explica isso ao Don? Não esqueça de isso. Esse é o meu problema. Onde os livros? Eu nunca esqueça isso. Aqui está a clave para uma caixa de segurança na 1ª Banco do Rio de Janeiro. Os livros estão lá. Beleza, Tom. Obrigado. Tom, obrigado por tudo que você fez para nós. Eu me abençoe a você. Então, diga o Don que eu me desculpe por que as coisas acabaram. Para o Don, você está morto, Frank. Se ele se achar que você não está, isso não está terminado. Agora, vá. Tom, eu nunca esqueço de como você nos ajudou. Deus te abençoe. Boa noite, senhor. E, ah, não esqueça o que eu te disse no carro naquela época. No final, o seu melhor amigo te matou. Frank me disse isso no carro. E agora, foi eu que me disse que matou um amigo. Só que eu não fiz isso. Não faça para outros o que você não queriam que você faça para você. Ou seja, eles dizem. E eu não queria Pauly de me derrubar de qualquer momento. Bem, eu posso ter dado-lhe um motivo de fazer só isso hoje. Eu trouxe-o por mim. Eu só espero que ele me goste tanto quanto eu gosto de Frank. Não vou fazer nada, Miss. Eu não vou fazer nada. Só quero ficar no meu carrinho e põe-me na alheita. Está bem? Obrigado. Vai, bora, Matênis. Arranca. Ih, Matênis. Pegando o estacionamento, pá. Porra. O Frank não mentiu. O briefcase com os livros de contas foi na caixa de segurança. Não tinha problema conseguindo. Portanto, o Salieri, bora. Bora. Matênis, Salieri. Salieri. Tchau, tchau. Amém. 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 Não parece muito bom. O pior é que esse cara não confia ninguém. Ele tem toda a evidência contra nós em uma casa em sua casa. Sam e Pauli estão cuidando dos testigos agora enquanto falamos. E você tem que ter essa evidência, Tom. Como vamos chegar a isso? Bem, hoje temos uma ótima oportunidade. O prósito vai decidir ir ao teatro e ninguém mais irá casa. Ninguém aparte de a segurança pública. Claro. Mas o estudo vai ser fechado. A sua casa está na sua casa. O prósito não é exatamente um jovem pobre. Obrigada, Luigi. A única preocupação é como entrar em. Mas há guardas ao redor. Quando dentro você deveria estar fechado. O prósito vai ser fechado. O prósito vai ser fechado na rua. Mas por isso, você vai ter Salvatore com você. Ele é um cara que consegue abrir todos os fechados na América. Quando você tem toda a evidência, Vem. Antes que o prósito vai chegar em casa. Ok, pai. Onde posso encontrar esse Salvatore? Ele estará esperando para você em Hoboken. No lado próximo ao estadio. Para que você possa pegar ele no caminho lá. Eu não tenho que te dizer o quão importante este trabalho é para nós, Tommy. Boa fortuna. Eu vou fazer o meu melhor, boss. E Tommy. Se você puder entrar no Prosecutor, não o matá-lo. Não importa o que. Isso vai nos trazer mais problemas. Você pode dependê-lo, boss. Bem. Parece que a próxima missão vai ser matar o Prosecutor. O Procurador. Mas pronto. Isso vai ser no próximo vídeo. Ok. Para terem noção. Este vídeo. Levou uma hora e vinte. Ok. Uma hora e vinte. Ok. Só para poderes ter noção do que acontece aqui em Mafia. Basicamente é isso. Mas pronto. Fica por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. Para todos e tchau. Tchau. Tchau.